O governo de São Paulo confirmou hoje três casos de infecção pela variante do coronavírus encontrada em Manaus. É a primeira vez que essa mutação é registrada no país, fora do estado do Amazonas. A Catarina Hong tem outras informações. Catarina, boa noite. Boa noite, Farah, Cris. O vírus mutante foi encontrado em amostras de pacientes atendidos na rede pública de saúde do estado. Eles tinham histórico de viagem ou de residência em Manaus. A confirmação é do Instituto Adolfo Lutz, que fez o sequenciamento genético do vírus. Os cientistas estudam se essa variante, que teria surgido no mês de dezembro, na capital do Amazonas, tem maior poder de transmissão. Ainda não há comprovação de que essa mutação cause uma gravidade ou uma letalidade maior. Farah, Cris. Obrigado, Catarina.